Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Will do canal Will Song, sejam todos bem-vindos ao meu canal E hoje galera a gente vai trazer uma notícia aí Eu queria saber a sua opinião É certo ou não fazer o feat com quem não canta a música gospel? O que vocês acham desse movimento do cantores que cantam no meio gospel E cantores que não estão no meio gospel e cantam essas músicas? Esse feat que a galera fala Eu queria saber da sua opinião O Fernandinho soltou aí um vídeo criticando, baseado ali na bíblia Pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Essa forma de trabalhar Mas vamos assistir aqui primeiro o vídeo Então galera, se você é novo aqui já deixe seu like Se inscreva no canal, compartilhe aí pra vai me ajudar demais É, nós estamos juntos e bora pra vinheta Ele fez esse anúncio no Instagram Vamos ver Até quando faremos feat ou nos associaremos a pessoas que Daniel não se assentaria Ou Eli desafiaria como profetas de Baal Ou Davi chamaria de incircunciso Até quando suportaremos esse evangelho que inclui sem renúncia Sem mudança de mente, sem confissão e consciência de pecado Como eu posso andar, caminhar e até mesmo cantar com inimigos de Deus Cara, ele pegou, ele pegou bem pesado aqui, hein? Ele citou aí inimigos de Deus Como é que nós vamos nos associar com inimigos de Deus? Cara, bem pesado Eu gosto muito do Fernandinho Eu acho que ele tem um ministério aí bem sólido, bem consolidado É um cara aí que você não vê em escândalos Ele tá se baseando aí na palavra de Deus, na bíblia Então, uma opinião bem forte Vamos lá, eu quero saber o que você acha É certo ou não fazer esses feats? Vamos continuar aqui Agora talvez eu se diga Como assim, Fernandinho? Inimigos? Mas eles são tão bonzinhos Eles são do bem A bíblia nos diz Que não há comunhão da luz com as trevas E não podem caminhar dois juntos Se não estiverem de acordo É bem, bem, bem punk E ultimamente aí Quem tem feito esses feats Foi o Tom Carfe O Tom Carfe fez um feat aí com o Dilcinho E recentemente aí eu vi que ele fez Outro feat com um cantor de funk Eu não me lembro o nome agora Mas ele fez esse feat Não sei se foi direcionado pra ele Ou seja direcionado pra qualquer pessoa que faz o feat Igual eu falei no outro vídeo Eu acho super válido Quando você tem um propósito Quando você tem ali uma missão Eu acredito, né? Na minha opinião aí E levando a palavra de Deus Isso também é um trabalho O que o pessoal faz de cantar De levar a sua arte, sua música É um trabalho do pessoal Então eu acho que isso tem que ser levado em conta também, né? Mas vamos continuar aqui Simples Segundo a bíblia nos ensina Não devemos ter ligação religiosa com pagãos Ou com sua adoração Está sendo exposto ou oferecido um evangelho Que Jesus nunca pregou Um evangelho que foi feito nas entranhas do inferno E desenhado por Satanás Jesus amava as pessoas e ia até elas Mas não era covarde Nem usava dois pesos e duas medidas Ele esteve com Nicodemos Que era o cara E mandava na real Sem filtro Tem que nascer É galera É muito forte É muito forte o que ele fala aqui Ele mandou a real mesmo Aquilo que ele pensa Aquilo que está na bíblia Só que a gente tem que levar em conta aí também, né? Será que a gente não pode levar a nossa arte dessa forma também? Eu tenho a minha opinião Eu acredito que é válido Quando você tem um propósito Igual eu falei pra você Talvez dessa forma você consiga alcançar alguém Eu quero saber da sua opinião O que você acha? Deixa aqui nos comentários Vem ver de novo Nicodemos A geração atual Quer estar com os Nicodemos Com as prostitutas e sodomitas Mas não causam confronto com seu testemunho Estão sendo omissos E não apresentam a verdade Que de fato liberta Confundem o amor de Cristo Dizem amar como Jesus E acham que fazem como ele Jesus não passa a mão na cabeça E nem omite os valores do reino Estão pregando Por enigmas Para não ofender E distorcem a palavra Enquanto o mundo ofende a Deus Trazem um discurso suave aos ouvidos E transformam pessoas fracas em débeis Isto é obra de engano Minha palavra Não é para os que cometem tais atos Mas para você Que tem conhecimento Afim de levar Essa palavra E te fortalecer E para que você possa se enraizar Você não está sozinho Você faz parte daqueles que não se dobraram Que o Senhor nos livre de tais comportamentos E nos capacite a posicionar Num tempo de coisas tão terríveis Precisamos ter nossas fontes em Deus Somente em Deus E mostrar ao mundo O Deus que nós servimos Lembre-se O amor Jamais Jamais Falta com a verdade Um abraço a todos vocês Um beijo E Deus abençoe Abundantemente A sua vida Quem está de pé Cuide-se Para que não caia Quem está de pé Cuide-se Para que não caia Pesado Mensagem muito forte Aquilo que ele pensa A opinião dele Não é que você não pode Todo mundo pode fazer O que quiser Mas eu gostaria de saber de você Qual sua opinião Sobre isso É possível ou não Fazer fit Com aquelas pessoas Que não adoram a Deus Ou que não estão aí No mesmo contexto Que a gente É isso aí galera Se você gostar do vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe aí É nóis Tamo junto E vamo que vamo E vamo que vamo